Eu resolvi gravar as fake news de Israel, fake news de lugares bíblicos e históricos de Israel, tudo num vídeo só. Nós temos hoje que eu consegui catalogar oito notícias falsas sobre lugares bíblicos ou históricos em Israel. Consegui catalogar, eu falei num vídeo que era oito, mas na realidade eu consegui catalogar nove. Então estava tudo em vários vídeos, eu consegui agora reunir tudo no material só. Ficou em uma hora e trinta minutos, não é impossível assistir uma hora e trinta minutos, então eu fracionei em seis vídeos as nove fake news de Israel. É bom que as pessoas saibam destas fake news em Israel, porque quando for a Israel vai saber separar o joio do trigo nas questões de informações. Felizmente, não são todos os guias em Israel que dão estas informações fraudulentas de lugares bíblicos ou históricos. Mas eles por um status quo, eles têm que falar, às vezes, quando chega, por exemplo, dá um exemplo aqui, lá na famosa pedra que Jesus pôs a mão na via dolorosa e afundou a pedra, deixou a marca da mão de Jesus. Claro que isso é uma fábula, não é verdade, por os motivos que você vai ver no vídeo, mas eles são obrigados a levar lá e praticamente dar um ar de veracidade naquilo. Então, eu resolvi reunir estas informações num único vídeo. Agora, isto pode tirar o brilho de uma viagem sua, possivelmente para a Terra Santa? Não. É bom para você, ao ir à Terra Santa, saber o que é e o que não é. O bom disto é que na Terra Santa, a maioria dos lugares visitados na Terra Santa, a grande maioria, pode dizer assim, tem um grande embasamento histórico. Ou nós sabemos que realmente foi aqui que aconteceu, ou então tem uma tradição antiga séria, indicando que aquele lugar, aquele terreno, aquele sítio, ou próximo daquilo, 50 metros para cá, 50 metros para lá, mas é o lugar do acontecimento. Mas, infelizmente, tem alguns lugares que não tem absolutamente nenhuma tradição séria e honesta por trás daquilo, mas que alguns guias de Israel adoram falar sobre isso como verdade. E youtubers do Brasil, seja religioso, evangélico ou não, católico ou não, ou apenas um youtuber que transmite informações, uma notícia, pegam estas informações como sendo verdade e jogam para o público, e o público acaba achando que isso é verdade. E algumas pessoas, quando chegam a Israel, se deparam com aquilo, no meu caso, que eu não tenha nenhum compromisso com o status quo de lugares que não são verdade em Israel, dizer que é verdade para agradar o grupo. Não. Eu sempre digo a verdade. Ora, isso aqui não tem nenhum embasamento histórico. É apenas uma tradição sem fundamento que ninguém sabe de onde vem. Agora, e quando a gente diz isso, algumas pessoas acham ruim porque ouviu, ouviu pela internet, fulano de tal falar sobre isso como sendo verdade. E eu que estou lá, ou outro guia sério que está lá falando sobre o mesmo tema, como não sendo verdade aquilo, as pessoas acabam não acreditando porque a fulana de tal ou fulano de tal falou na internet que aquilo é verdade. Então é bom que você assista estes vídeos. Você que já foi na Terra Santa possa recalibrar o seu conhecimento. Algumas coisas antigamente, há anos atrás, eu também achava que poderia ser verdade, mas fui estudar muito estes temas, eu também fiz cursos em Israel, e hoje eu sei que estes temas não têm qualquer embasamento bíblico. Está tudo no vídeo, espero que você aproveite bem. Ok? Bem, meus amigos, eu estou em Jerusalém, hoje é dia da independência de Israel, dia 25 de abril. Vamos lá, eu estou aqui de frente ao que é conhecido como Torre de Davi, mas que, na realidade, não tem nada sobre o rei Davi. É apenas um nome que ninguém sabe de onde ver esse nome. Mas eu estou aqui porque eu quero mostrar para vocês oito fake news, ou seja, fake news é uma notícia mentirosa, aquilo que não é verdade. E aqui em Israel, infelizmente, nós temos, aí vai, contei as mais conhecidas, as oito fake news de lugares bíblicos ou históricos. Bem, aqui na antiguidade ficava o palácio do rei Herodes. É aqui que Pilatos estava, quando levaram Jesus até ele. É aqui no interior desta construção, conhecida como Torre de Davi. Hoje já sabe que realmente era o palácio de Herodes, descoberta de, não faz dez anos, esta descoberta. E esta descoberta, ela vem, então, lançar luz sobre um outro tema, a via dolorosa de Jesus. Hoje nós temos a tradição da Via Dolorosa, que será das dependências da antiga fortaleza da Antônia, que vem até o Santo Sepulcro. Mas é um traçado que ninguém sabe de onde veio esse traçado. Alguns dizem que é da época dos bizantinos, que depois os cruzados permaneceram nela, os franciscanos divulgaram e está esse traçado até hoje, mas que não tem muito a ver com o traçado da Via Dolorosa em si. Hoje, os novos estudos, eu participei de um estudo ano passado aqui em Jerusalém, em conjunto com a Universidade Hebraica de Jerusalém, o Instituto Moriá Center, Moriá International Center, que tem nova luz sobre este tema, a Via Dolorosa de Jesus. Se o Palácio de Herodes era aqui, onde hoje nós conhecemos como a Torre de Davi, eu já entrei aí dentro, hoje não é possível, porque é feriado aqui em Israel, está fechada a biblioteca. E esses estudos me mostraram que realmente o traçado da Via Dolorosa tem tudo para ter saído, partido daqui, porque o Santo Sepulcro está aqui nesta direção, descendo e saindo para fora dos muros da cidade. Na maquete de Jerusalém, nós temos ali uma construção em maquete, dizendo que, mostrando ali que realmente onde Jesus foi crucificado, ele ficava fora dos muros da cidade. E hoje é o Santo Sepulcro conhecido, Santo Sepulcro católico. Não me enganar, porque o Gordon Tombo também, que eu vou nele, filmar ele também, ele também naquela época ficava fora dos muros da cidade. É a grande confusão. Então aqui é o Palácio de Herodes, muito grande por sinal, estendia onde hoje é o bairro Armênio, tem escavações aí dentro, interessante. E que, portanto, segundo alguns arqueólogos, hoje de renome aqui em Israel, a Via Dolorosa só podia ter saído daqui, nesta direção que hoje está ocupado pelo mercado árabe, que nós conhecemos como 25 de março. Então, fica aí para você mais uma informação, agora informação baseada em arqueologia, que a Via Dolorosa só poderia ter, claro que não, nesse traçado aqui que nós estamos hoje, mas isso aqui não existia, toda essa construção não existia, porque a Via Dolorosa ainda foi destruída várias vezes, em 133 Adriana arrasou a cidade. Então isso aqui quer dizer que não é daquela época. Portanto, o traçado que saia das minhas costas aqui, do Palácio de Herodes, e vai em direção ao local onde os romanos crucificavam, por incrível que pareça, desce e não sobe. E descendo vai dar acesso à parte baixa da cidade, onde os romanos crucificavam fora dos muros. Tem uma maquete que prova que o local que os romanos crucificavam, o local do Santo Seculto Católico hoje, está fora das muralhas da época. Então é isso aí. Mais uma... Não é de fake news? Não, fake news não. Mais uma tradição equivocada da Via Dolorosa atual, que não tem nada de verdade nela, apenas uma tradição antiga. Então eu disse que seria oito fake news, esta é a primeira, e vamos ver outras. E aqui, por esses 100 metros para cá, 50 metros para cá, era o traçado da Via Dolorosa, não precisamente este aqui. Bem, eu vou entrar então dentro do Santo Seculto. e já na entrada você consegue ver uma pedra em que as pessoas abaixam, vejam, passam roupas de pessoas conhecidas. e aqui em cima está o local da cruzificação de Jesus. Ele reza a lenda que tiraram o corpo dele, como está nessa gravura aí, tiraram da cruz, ungiram o corpo dele, dá para ver que é uma pedra, né? Que levaram ao sepulcro, que está um pouco à frente aqui. E a pedra é esta daqui. Porém, esta pedra, ela tem apenas 140 anos, no máximo. Ela foi colocada aqui, pelos padres, para harmonizar com o texto bíblico e nada mais. Então, ela não é a pedra da unção de Jesus, porque foi colocada aqui por uma decisão e não por um embasamento histórico, que é esta pedra. Aliás, a entrada do Santo Sepulcro que nós vivemos aqui hoje, está bem claro, né? Não era esta originalmente, e sim, ela é do outro lado. A porta foi aberta para facilitar. Olha só, lotada aqui. Essa porta não é a original do Santo Sepulcro. Sabe que o Santo Sepulcro foi destruído, incendiado. Quando os persas chegaram aqui, destruíram, por isso que deu início às cruzadas, quando ficaram sabendo na Europa que o Santo Sepulcro foi destruído pelos árabes, aí deu início às cruzadas. Mas, essa pedra é uma grande fake news. Desfregam-se roupas porque os padres colocam perfume nela e as pessoas acham que é um perfume milagroso. Vem não sei de onde, mas na realidade, ela é de 140 anos apenas, é recente. Só que ninguém explica a verdade dela e as pessoas estavam achando que ela está aqui há dois mil anos e ela está há 140 anos. Olha a fila para entrar no Santo Sepulcro. Graças a Deus de Israel está lotada depois de anos parada, né? Está ali o Santo Sepulcro. Vamos dar uma mostradinha aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. as pessoas ficam em fila e entram cinco, seis por vez e ficam mais do que 30 segundos lá dentro de cada um. bem, muito bem. Eu estou aqui na Via Dorosa na Quinta Estação onde Simão o Sirineu pegou a cruz de Jesus. Uma tradição, mas aqui tem a terceira fake news de Israel. Vou virar a câmera para vocês verem onde as pessoas estão colocando a mão. Justamente ali, olha. Aquela pedra tem um buraco e os guias contam que Jesus ao cair com a cruz apoiou com sua mão nessa rocha e ela afundou. Na realidade essa pedra nem daqui é. E a cidade foi destruída no ano 133. Tudo isso aqui não existia. Portanto, essa pedra é uma das maiores fake news sobre Jesus em Israel. Porque não é verdade isso. Ela foi tirada de algum lugar e colocada aí e alguém começou a contar essa história e os guias repetem a mesma história. Na realidade nem aqui é a Via Dolorosa como já falei em outro vídeo. A Via Dolorosa ela parte de outro ponto não é parte desse ponto e nem passava por aqui. Tem um outro vídeo meu falando sobre isso e alguém começou com essa história aí e inclusive eu vi hoje um guia que é professor da Moriá Center Internacional mostrando isso para turistas hoje. Então eu cheguei no seguinte entendimento os guias têm que fazer a liturgia vamos dizer e contar essa história para os turistas mesmo que eles não acreditam como o professor já tive aula com ele e ele não acredita mas ele também conta essa história para os turistas lamentavelmente em off e nas aulas eles falam uma coisa e para os turistas eles dizem outra. Então aqui mais uma fake news porque essa Via Dolorosa aqui ela não é a de fato e também não faz parte dessa pedra da paisagem ela foi tirada de algum lugar e trazida para esse lugar. então é a terceira isso mesmo é uma fake news da Grossa uma crendice e uma acreditar que aquela pedra Jesus apoia sua morte. e que a amor é e e e e e e